Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Este não é o orçamento do Estado que o país precisa, nem no presente, nem no futuro. Não traz a transformação do que precisamos, aprofunda todos os problemas estruturais na economia, na habitação, na saúde, na educação, no emprego e no clima. É o mau orçamento pelo que quer fazer e pelo que propositadamente não quer fazer. O Governo quer fazer uma venda irresponsável de 900 milhões de euros do edificado do Estado que deviam ser mobilizados para a habitação pública a custos controlados e para o alojamento estudantil. Mas não, esta escolha irresponsável pode redundar em mais hotéis de luxo em Lisboa e no Porto, coisa que o país perfeitamente dispensa quando a urgência é de que a criação de habitação a custos controlados. Infelizmente, é uma coerência deste Governo, cujo objetivo político parece ser mesmo aumentar o custo da habitação, quando liberaliza o alojamento local ou apresenta um programa de mais habitação, que o Governo sabia que ia pressionar os preços e não podia ser outra a consequência. O Governo governa para aumentar o custo da habitação e este é mais um sinal claro porque é que este Governo apresenta um mau orçamento à Assembleia da República. Recupera também a infame regra do SAI 1 entra 1 na função pública, uma regra errada do passado e que a direita quer reintroduzir a todo custo. Mas há várias perguntas que ficaram por responder. Se falta técnico, médico e enfermeira no hospital, quem sai? Se falta professor na escola, quem sai? Se falta oficial de justiça no tribunal, quem sai? Se falta agente da PSP na esquadra, quem sai? Se falta técnico na segurança social, quem sai? Se falta gente no Estado, em tantos setores essenciais, como é que se vai aplicar a regra do entra 1 só quando sai 1? Srs. e Srs. Deputados do PSD e do CDS, Srs. Membros e Srs. Membros do Governo, passaram dois dias de debate sem responder onde vão tirar funcionários para contratar os que faltam. Que nesta intervenção de encerramento digam onde vão cortar. Sr. Deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal, referiu-se ao facto de os funcionários públicos não serem todos médicos, professores ou membros das Forças e Serviços de Segurança. É verdade. Referiu-se para justificar uma proposta da Iniciativa Liberal que querem reintroduzir uma regra ainda mais injusta de que só pode entrar um funcionário no Estado se saírem dois aos 260 mil assistentes operacionais. Os 260 mil assistentes operacionais, Sr. Deputado, não são um excedente. Como é que funcionam os hospitais públicos sem os assistentes operacionais? Como funcionam as escolas sem os assistentes operacionais? Como funcionam as instalações das Forças e Serviços de Segurança sem os assistentes operacionais? Durante a pandemia, dezenas de milhares de assistentes operacionais nunca pararam. Porque o lixo tinha de continuar a ser recolhido. Porque os centros de vacinação tinham de ser postos a funcionar. Porque os espaços tinham de ser desinfetados. A comida servida nas cantinas sociais eram, na altura, unanimemente considerados trabalhadores da linha da frente. E por isso, quando param, param serviços essenciais porque é isso que são os assistentes operacionais. Essenciais. Mas lá está. Quando olhamos para Portugal, não vemos todos o mesmo. O Governo quer escapar ao debate do Orçamento do Estado sem explicar o que pretende fazer com a autorização legislativa para mexer nas férias, no regime de mobilidade e avaliação, na lei da greve e subsídio de doença dos funcionários públicos. Por isso, renovamos o nosso desafio. Que na especialidade todos os partidos chumbem esta armadilha. Se não for chumbado na especialidade, o país voltará a ter um orçamento 100% imagem de marca do PSD, não só injusto, como muito provavelmente inconstitucional. O que a economia portuguesa também, senhoras e senhores deputados, dispensa bem, é a redução do IRC. A economia portuguesa dispensa bem enriquecer ainda mais os que já são extremamente ricos. Não há nenhum virtuosismo em cortar transversalmente o IRC. Recordemos, 65% do IRC é pago por uma minoria de 5% de empresas que têm um volume de negócios de 2 mil milhões de euros. O que a economia portuguesa dispensa mesmo é de aumentar ainda mais os lucros da banca, da grande distribuição e das elétricas. Tiveram todos lucros recorde. Porquê? A pergunta que se faz é porque é para o Governo uma prioridade cortar os impostos às empresas que já ganham com a economia da desigualdade. Tiveram todos lucros recorde. É uma medida irresponsável. Como é irresponsável em bandeirar em arco dizer que Portugal deve atingir 20% do PIB à custa da economia turística. O que nós precisávamos era de um orçamento que apontasse caminhos para a economia de futuro, para a transição climática, para trabalharmos menos horas, para garantir emprego e inovação, para nos salvar da imigração. Mas não, pelo contrário, aprofundam-se problemas estruturais, beneficiam-se os setores rentistas e com problemas permanentes de cartelização. É um orçamento que mantém os problemas estruturais. Não é o orçamento que o país precisa, um orçamento para mudar de vida, que garante a casa aos jovens, que os dispense de viver em casa dos pais, que os dispense de dividir em quartos, que seja um orçamento que o país precisa, que o país precisa de um orçamento que garante emprego e tempo a viver, uma economia que sirva a todos e a todas e não só alguns. Um emprego qualificado que aponte o caminho para o futuro e não reafirme todos os problemas do passado. O Bloco de Esquerda vota contra este orçamento porque é um orçamento que armadilha o futuro do país. Obrigado.